Música Kou bem! Pra aqui! Pra aqui! Pra aqui! Vai. A parte da mesa. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Deixa eu te dar uma vez aqui. Ei! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Vai, vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pass, pass! Vamos lá! Vamos lá! Faz! Vamos lá, vai, vai! Capa! Não! Pass! 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 Vai nascer aqui, vem! Vai! 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 Vai, vai, vai! Ainda o ato novo! Vai! Vai, vai, vai! Vamos lá! Ainda não aspetou! Vamos lá! Tchau! Vou melhor! Passa, passa! Deixa eu dar pra fora! Deixa eu dar pra fazer! Porque? Vai! Vamos lá! Fede! 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 Não, 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 não. Abre! 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 Kare! Abre! Descubra, descubra, descubra! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aja! O�, o�, o�. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caralho, dois! Não dá direito, não dá direito! Tem! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Aplausos 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 Não, não, não. Pudente! Toch, toch! Pudente! Pudente! Passo! Nocifardi, nocifardi! Nocifardi! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.